Salve, salve, Nação Coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui, rapaz! Aqui é o canal do Ferrão, aqui é muito melhor. Pra aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine, muito prazer. Daqui a pouco, naquela mesinha ali, a gente vai bater um papo com o executivo de futebol, Raul Santos. Ele vai abrir o coração e vai mostrar a vocês todo o planejamento, tudo o que tá acontecendo aqui, em contratações, enfim, tudo isso em nome da JAL Representações. Porque a JAL, do meu amigo Aurélio Martins, ela leva até você que tá construindo, ou você que quer revender, quer ganhar um dinheirinho, vai lá e compra telhas comuns, telhas romanas, Valterrana, tijolos de seis, oito, nove furos, enfim. A JAL, ela... Tu vai lá, cara, e fala que ouviu aqui no canal do Ferrão. Vai ter, além do preço especial, um desconto extra pra você. Então, Aurélio Martins, esse é o cara. Irmãos, aqui ao lado de Raul Santos, o executivo de futebol, que ao lado de Valmir Araújo vem fazendo um trabalho duro, árduo. Eu quero acreditar que o Matheus Costa já tá trabalhando, junto com o Valmir, com você, pra que a montagem desse elenco aconteça, e deve ter o dedo dele nessa história, e aí o torcedor fica esperando, sem ter esses nomes, né, que foram ditos aí famosos, mas com comprometimento. O torcedor pode esperar, né, esse trabalho do Matheus, que a gente já sabe que a filosofia de trabalho dele é diferente da do Paulinho Kobayashi. Então, a gente tem uma metodologia diferente, porém, o torcedor pode esperar um comprometimento já nesse sete de janeiro contra esse asa? Sem dúvida, né, assim, logicamente as situações se inverteram. Diga-se de passagem que, com toda humildade, com todo respeito ao time do Asa, né, que se tem que ter, porque é uma instituição que tem a sua grandeza, nesse ano, quando nós enfrentamos, a situação era um pouco diferente. Eles tinham um certo favoritismo, mesmo jogando em casa, isso é fato. Nós estávamos cheios de contra-interrogação, tanto da parte de vocês, da imprensa, como da parte do torcedor. Então, o que se foi construído esse ano, o que se foi feito esse ano, isso só nos dá mais responsabilidade ainda de fazermos o nosso papel, de entregarmos o nosso melhor, porque entendemos que isso é uma competição o qual nos dá essa sobrevida financeira que o clube precisa dessas cotas. Nós não temos um investidor, o grande investidor é o torcedor que se associa, é o patrocinador que acredita no projeto, é o poder público também que tem a sua colaboração. Enfim, mas o clube não tem um grande investidor que chegue e que banque o time. Então, o clube sobrevive das cotas e os atletas os quais estão sendo contratados sabem dessa responsabilidade, dessa competição, para dar, para nós colocarmos essa receita no clube. Pronto, você falou, deu um toque aí interessantíssimo. A receita é de suma importância, exatamente para a continuidade desse trabalho. Nós temos um planejamento interno, Vladimir, para fechar as contratações até a data do dia 7, dia 14, que é a nossa primeira competição. Logicamente, para a gente chegar no dia 14, nós precisamos passar o dia 7. Nós temos um orçamento para trabalhar. Entrando, e nós trabalhamos com meta, entrando na Copa do Nordeste, isso nos dá uma margem de contratação para a gente melhorar o nosso time. Então, assim, é um planejamento interno, logicamente a gente não vai detalhar, mas para que o torcedor fique ciente também que nós temos as nossas metas aqui, as nossas metas, o nosso planejamento interno. Temos um orçamento para trabalhar, iremos bater até pela questão do zelo. É importante sempre estar falando nessa questão que essa nova gestão, é como se ela tivesse casado com um filho, com uma mulher com três filhos. A gente tem que sustentar. Então, tem dívidas, tem compromissos a ser arcados. E nós, por termos, e eu por ter esse entendimento de ter o zelo para que nós não venhamos acumular mais dívidas e venha virar uma bola de neve, e esse clube venha crescer, porque isso é gestão, venha crescer, venha diminuir nas dívidas e venha crescer nas vitórias. Então, precisa-se ter um equilíbrio, e esse equilíbrio, ele equivale a estratégias e a planejamentos internos que a gente tem aqui. Pronto, a gente está gravando esse bate-papo aqui no sábado de manhã, inclusive essa lua aqui da Barra do Ceará, com muito vento, deve estar atrapalhando em algum momento o som de vocês, mas é assim que funciona. E a gente espera que dentro em breve, quando é que os nomes estarão disponíveis para nós divulgarmos para o torcedor? Acredito que hoje eu tenho uma resposta, Deus queira que seja uma resposta positiva. Acredito que até na segunda-feira, antes mesmo da apresentação, a gente vai anunciar todos os nomes que vão aqui estar no dia 22. Então, para você que está aqui, está ansioso, já conhece alguns nomes, está ansioso para conhecer esses demais, na segunda-feira o Canal do Ferrão com certeza estará aqui para poder levar até vocês, bater um papo com quem estiver aqui, e a gente vai fazer uma live diferente, tá? A gente vai anunciar daqui, está lá, e você vai poder acompanhar passo a passo o que acontece aqui na Barra do Ceará. Falta desses atletas que foram anunciados na renovação e que foram anunciados novos contratados, não é só para que o torcedor fique ciente, não só faltam três jogadores ser anunciados, viu Vladimir? É, nós temos um atleta que está na Série B, que ainda não foi anunciado, mas que já está com o pré-contrato assinado. Aquilo que nós falamos lá na live das segundas, a bomba que nós estouramos. Nós não divulgamos ainda, até porque ele está em competição. A resposta que eu aguardo até hoje, é de um zagueiro que está na Série B, e de um lateral esquerdo e de um outro zagueiro, só que esses não estão em competição, certo? Perfeito, perfeito. Só que, um exemplo, o que nós vamos esperar na questão da divulgação é o atacante e o zagueiro, caso o zagueiro dê um sinal positivo, hoje, da resposta que eu estou aguardando. Então, de todos esses atletas que foram anunciados, falta, vamos aqui ratificar para que você fique ciente, o torcedor também, o Hugo vai ficar conosco, que já estava, é um remanescente goleiro, que deve ser anunciado, mais um goleiro, que eu fechei ontem, que vai ser anunciado, acredito que de hoje para amanhã, mais um goleiro. Então, nós temos mais dois zagueiros para anunciar, um lateral esquerdo e mais um atacante. Então, no caso, faltam seis atletas, sete atletas a anunciar, que tem um outro atacante também, que é remanescente, e nós estamos aguardando o tempo certo também para poder divulgar. Então, faltam sete atletas a serem. Eu já sei quem é esse atleta, vocês também sabem, né? E a gente não vai falar em nomes aqui, mas se eu tivesse cabelo, eu usava uns cabelinhos caracolados, cacheados, que ficava bem legal. Bom, Raul, o Canal do Ferrão, fica feliz, primeiro, pelo fato de você nos receber tão bem todas as vezes que nós chegamos aqui à Barra do Ceará. E segundo, de poder abrir as portas dessas informações para o torcedor. E o microfone do Canal do Ferrão fica à sua disposição para você se despedir do pessoal e saiba que a partir de agora a gente vai se ver mais vezes, eu estou sempre aqui para a gente poder deixar esse povo aí melhor informado. Obrigado, eu que agradeço, Vladimir, você é um cara que está aqui sempre no nosso dia a dia, sabe da nossa luta, né? Sabe de muita coisa que se acontece aqui nos nossos bastidores. O que eu posso levar para o torcedor é que aqui não está faltando e nem vai faltar dedicação, nem vai faltar trabalho. O nosso departamento que é comandado pelo nosso diretor de futebol, que é o Valmir Araújo, junto com o nosso novo treinador que está chegando comigo e com toda a diretoria que está bastante inserida em todas as tomadas de decisão, nós estamos tomando as melhores decisões baseadas em convicções, né? Eu, por ser cristão, eu guardo uma palavra comigo que está escrita em Provérbios que diz que consagra ao Senhor os seus planos que eles serão bem-sucedidos. Então, assim, nós temos consagrado todos os nossos planos, todas as nossas convicções eu estou crente e ciente que a mão de Deus está sobre o ferroviário. A gente faz o nosso papel, dá o nosso melhor, mas acreditamos na mão divina que o ferroviário vivenciou esse ano de 2023 e irá vivenciar esse ano de 2024. Porque há uma promessa e nós estamos debaixo dessa promessa que é dupla honra. E eu estou me apegando a ela e eu creio que esse ano de 2024 vai ser tão quanto abençoado quanto esse ano de 2023. Amém, meu irmão, amém. Bom, meus amigos, dito isto, nos resta agora aguardar o início da semana e no decorrer dela para que a gente possa anunciar esses atletas que o Raul falou aqui e agradecer, porque nesse momento eu não tenho nada mais a acrescentar, agradecer sua audiência, sua paciência, dizer que todos nós aqui estamos torcendo pelo mesmo objetivo que é o crescimento desse nosso ferroviário. Beijo no coração de vocês todos. Mais uma vez, obrigado, Raul, essa parceria show de bola. Saudações corais. Valeu, valeu.